Pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do Nacional Sim. Hoje estamos aqui pra falar deste filme, que eu saí de lá com a pauta, que eu tô linchada, gente. Tanto que eu me emocionei assistindo. Tô aqui em Cavalquiri, com o estrinelo pra falar sobre Mamonas. Primeiro, parabéns pelo filme. Eu acho que todo mundo que assistiu saiu de lá meio nostálgico. Eu era uma criança quando aconteceu o acidente do Mamonas, mas assim, a minha infância inteira eu ouvi Mamonas, a gente ouve até hoje. E eu acho que trazer isso agora, no momento que a gente tá, né? Que na época eles faziam muitas músicas que tinham muitos temas que seriam polêmicos se fossem tratados de outra maneira, mas eles faziam de uma maneira muito leve, né? Como que foi a construção disso deles pra vocês, pra trazer pro filme? Bom, pra gente, desde o primeiro momento, foi uma honra a gente poder contar a história desses meninos. E a gente debruçou nesse universo pra entender qual era a melhor maneira de contar essa história. E o nosso objetivo principal foi sempre fazer homenageá-los de duas maneiras. A primeira era contar uma história mostrando quem eles eram por trás do mito, né? Porque eu acho que isso é muito importante porque isso dá volume, dá corpo ao Dinho, né? Então a pessoa fala assim, eu me apaixonava pelo Dinho, eu vi muita menina falar, era meu primeiro crush, né? Mas quando ela passa a conhecer quem era a pessoa por trás, ganha um volume maior de conhecimento de cada um e se apaixona muito mais ainda. Então a gente buscou contar essa história, valorizando cada um deles, especialmente, e também mostrando, contando uma história também musical. Pra aquelas pessoas que conheceram, que viveram, que foram aos shows, viagem no tempo de quando eram garotos e adoravam aquela banda das quais ficaram óbvios. E, fundamentalmente, também apresentar pra uma nova geração, porque eu acho que é importante pro mundo que a gente vive hoje a gente ter essa leveza que esses meninos tinham. Você me deixa doidão A gente tem o direito, mano, de acreditar nos nossos sonhos. Vocês já pensaram em ter vocalista fixo? Eu! Banda Utopia. Eu nunca ouvi falar. O meu ginásio é pra grandes shows, grandes apresentações e não pra bandinhas. O destino também tem direito de quebrar nossa cara. Eu não sou dessa geração que era adolescente na época, mas despertou vários gatilhos em mim, assistindo filme, trazendo memórias musicais que eu nem sabia que eu tinha. Tipo, o filme te desperta. Sim. Aí ontem eu vi uma pessoa falar isso pra mim. Uma pessoa bem já fala assim, eu não sabia que eu conhecia todas as músicas deles. É, meio que isso. Eu era criança, mas eu tenho a memória deles no programa do Gugu, daquela... Que era uma loucura, né? Como vocês falaram na coletiva quando eles iam a programas, com tudo, e vocês conseguiram trazer esse outro lado e muito bem feito. Eu imagino que a contribuição da família e a confiança que eles tiveram em vocês foi muito grande, né? Foi, foi. Foi sim. E a gente, um dos grandes receios que eu tinha era assim, a gente tinha plenamente iria atender a confiança que eles nos depositaram em nós, sabe? Então, assim, eu tô muito feliz. Eles gostaram muito. Cara, foi uma sessão muito emocionante, né? As sessões que eles estavam. Mas, aliás, foi sempre muito emocionante, inclusive durante os filmagens, quando eles iam lá. Me lembro de um dia a gente tava filmando lá na casa do Dinho, e é no sítio, que é deles, né? Teve o encontro da Célia, mãe do Dinho, com a Célia, mãe do Dinho, no filme, que é a atriz Guta Ruiz. Cara, foi impressionante. Primeiro porque elas ficaram, elas eram muito parecidas, sabe? A caracterização ficou muito perfeita. E o Rui também muito parecido com o Dinho, né? A Célia, mãe do Dinho, falou pra mim, anteontem, que ele é igualzinho ao Dinho quando tinha 16 anos. Foi, sabe assim, uma coisa... De outras vidas, né? De outras vidas. Um encontro, assim, de outras vidas. É, foi incrível, incrível mesmo, né? A gente acha, inclusive, que foi escolhido. Vamos falar uma frase de um pouco que eu gostei muito. A gente não é... A gente não fez um filme, a gente tinha uma missão de fazer esse filme. É, porque antes de vocês, você viu muitas tentativas, né? de projetos e não foram, mas vocês... A gente foi escolhido. A gente foi feito pra vocês. A gente foi feito pra gente. A gente foi escolhido por eles. Foi. Os meninos, o Rui, que fez o Dinho e o Adriano, que fez o Sérgio, eles já vieram do musical. Vocês chegaram e assistiam o musical na época? Já existia a pesquisa? Eu assisti uma gravação do musical, mas não os vi pessoalmente. Eu não quis nem assistir nada, assim, nem o documentário, vi só trechinhos do musical. Eu vi trechinho também. Isso aí, trechinho. É, a gente queria fazer uma coisa, uma identidade própria, sabe? Não que não sejam produtos maravilhosos. Eu sei que o documentário é muito bom, do querido amigo, inclusive. Mas a gente queria, de verdade, assim, que aquilo que eu falei lá na coletiva, cara, como você conta essa história de uma maneira irreverente e pop como eles eram. Você imagina se a gente tivesse feito um filme que fosse uma montagem assim. Primeiro vem Utopia, aí depois vai contando a história toda, sem ter aqueles inserts de Mamona desde o início. Ele ia virar uma coisa que, eu acho, não ia agradar os fãs e nem agradar as novas gerações. E como você disse, os fãs deles são exigentes, né? É. E nem agradar as novas gerações porque não seria, nem agradar, acho que, muito a ninguém porque não é a cara deles. Sabe? Eu acho que se eles tivessem que fazer um filme, eles fariam assim. É bagunçar. Eles iam bagunçar, entendeu? Mas bagunçar com critério que contasse a história de uma maneira... Com critério narrativo. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar emprego, cara. Já deu de sonhar, velho. Eu quero músicas novas. Quero ver a alma de vocês. Esses caras que riam da falta de dinheiro, da cafonice, da vida dura. Vira a boneca cibernética. Pelados em sangue. Uma das coisas que eu fiquei bem feliz quando eu assisti o filme também foi que vocês não trouxeram a parte do acidente, assim, tipo, em si, não se foi focado na história deles. E isso, a gente sai da sala do cinema nostálgico e sai feliz com aquela memória boa. Sim. Diquitinha. A ideia da gente, porque, assim, a gente queria valorizá-los, né? Porque eu ainda falei mais há pouco uma coisa que é que a tragédia ela vira protagonista. E a gente não queria tirar o protagonismo deles. E conseguiram. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente foi, a gente usou a sutileza para mostrar o momento que aconteceu, sim, mas, ao mesmo tempo, a plateia, no final, canta junto com ele. Eu acho que o maior cuidado de trazer uma história real para o cinema é isso, né? de fazer isso, né? De trazer essa delicadeza de entregar. Porque as famílias vão assistir, as pessoas vão assistir. Ninguém quer ter essa lembrança ruim, né? Tem que trazer essa emoção, né? Você sabe que eu também, desde criança, eu ouvia dos meus pais o seguinte, muitas vezes, quando eu perdi pessoas muito queridas, eu preferi não vê-la, né? Eu vou lá, falo com meus amigos, né? Que a gente se abraça. É importante, né? Esse abraço. Mas, às vezes, eu prefiro lembrar delas como os momentos bons que estavam na minha memória. Quando eu perdi meu pai, por exemplo, eu sempre quis lembrar dele, sabe? Das coisas maravilhosas que ele fez comigo, sabe? Que a gente curtiu junto. Essa memória afetiva que a gente gosta de ter, né? É, entendeu? Então, assim, mostrar um acidente seria uma coisa muito cruel, sabe? Além disso, o que ele falou, seria muito cruel para todo mundo. O que a gente quis resgatar foi resgatar a obra deles, quem eles eram, quem são aqueles caras por trás daquilo tão fantástico que eles construíram e que até hoje não veio nada que tirasse deles. Igual. Esse protagonismo da nossa história, né? É, não. Não tem, né, gente? Hoje não tem os dias. não tem os discos, mas tem o streaming aí para dizer isso, né? Sim, sim. E até hoje eles ainda são ainda muito ouvido nas plataformas, né? falando isso. É importante que o filme, espero que tenha vida longa, mas é importante que venha assistir ao cinema por causa dessa experiência musical que você mesmo vivenciou, que é legal você transmitir para quem te ver. É, porque... Aliás, não é à toa que você se reconhece muita música ali, porque no Brasil, se a festa não está animada, bota Mamonas que dá certo. É. Isso é verdade. Gente, Mamonas chega no cinema no próximo dia 28, quando é a primeira semana, é super importante para a primeira semana, vai estar todo mundo de férias, é um filme para a família inteira, eu acho que todo mundo vai ter um pouquinho para se identificar com o que o... Obrigado. Ai, muito obrigado. 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 Isso aqui é só de gozação. Gente, é uma banda de rock progressivo que não fez progresso nenhum. Quer apostar quanto que isso vai fazer sucesso, hã? Um, dois, três, quatro. Minas, seus cabelos é da hora, seu copão violão, meu docinho de coco. Lançar o novo fenômeno musical, Mamonas, dos assassinos! Sabia que você ia brilhar. Você nunca quis uma estrela só? Você sempre quis o céu inteiro. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Uma vez o Dinho me disse que impossível não existe. Acredite no sonho de vocês! Ele me convenceu. você me deixa doidão. Ben!